Rinalda, da Transamérica Ritz, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto no Nôte Sul, de Tubarão. Muita gente ouve a rádio, não sabe que por trás tem gente fazendo acontecer, né, Rinalda? Exatamente! E gente competente, gente que sabe o que faz. E a Transamérica sempre nos melhores eventos. Sempre apoiando os melhores eventos da região, com certeza. E em breve a filhota desfilando como modelo por aí, né? Ó, daqui cinco aninhos sair, pode ter certeza, vai ser a próxima bela da praia. Tudo de bom pra ti, Rinalda. Obrigada, querido, obrigada. E aqui, ó, o locutor William. Ele que a gente conhece lá já da Band FM, de outras emissoras na região. Tá já, o quê, uns dois anos na Transamérica? É, vai fazer dois anos já que eu tô na Transamérica. É uma mudança gostosa, porque é uma grande rede, né? A gente já tinha em Tubarão mudança de Band pra Transamérica em 97 ou 99. E eu gostei tanto da rede que acabei voltando. Então, assim, ó, hoje a gente já tá com o aniversário da rádio também, vindo quatro anos de Transamérica, no dia dois ser convidado. Show Nacional com o Tiaguinho. Então, você que tá aí curtindo o Multishow... Hoje, pode ser que essa matéria esteja passando no dia do Tiaguinho. Ó, então beleza. Então, você que tá curtindo, então corra pro Tiaguinho. Compre o ingresso, minhetrada.com.br. Show de bola. Agora, Transamérica é tudo de bom, né? E trabalhar aqui no litoral, melhor ainda, né? Melhor ainda. Essa praia é maravilhosa, coisa gostosa e um clima gostoso desse. E a Rádio Transamérica hoje tá presente em todos os eventos, amor. E o mais importante disso, todas as festas da região, a nossa abrangência vai de Sombrio a Palhoça e até Ponte Jardim da Serra. Então, pra nós é maravilhoso. Valeu, manda um abraço pra Frederico, Paulo Cereja, pra toda a turma lá. Um abraço pra você também, que tá ligado aqui, ó. Muc Show, Mucirana. Valeu!